Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o sétimo dia, nós iremos falar dos doze exemplos de sofrer a aflição. Então hoje é o sétimo dia do estudo, os doze exemplos de sofrer na aflição. O texto sobre a aflição está em Salmos 34, 19, que vai dizer para nós Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Os doze exemplos de aflição que iremos tratar nesta noite é Deus, Cristo, Israel, Há, Jacó, José, Jó, Davi, Manassés, o Filho Podígio, Paulo e os Santos. O primeiro exemplo de aflição foi Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só uma, continuamente, e era má. Então arrependeu-se o Senhor de ser feito homem Sob a terra pensou-lhe em seu coração E disse ao Senhor Destruirei o homem Que criei sobre a face da terra Desde o homem até o animal Até o réptil Até a ave dos céus Porque me arrependo de haver feito Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Naquele momento, Deus estava arrasado Com a imagem e semelhança que Ele criou, que era o ser humano E Deus falou assim Eu vou destruir toda a raça, todo o animal, tudo o que eu fiz Deus estava com aflição no seu coração Deus estava preocupado Porque Ele não fez o homem com esse propósito De coração mau, não E Deus falou assim Eu vou destruir Só que Ele levou Porque Ele achou graça aos olhos de Noé Ele fez Noé Fazia a arca de Noé Levar seus familiares Os animais pra dentro da arca E destruiu todo o restante E quando destruiu Ele fez um pacto A partir de agora Eu vou fazer um pacto com vocês Minha ira não vai mais se levantar sobre vocês E para provar a minha aliança Eu vou fazer um arco Hoje é conhecido Ele como arco-íris Isaías 63,9 vai dizer E em toda angústia deles Ele foi angustiado E o anjo da sua presença os salvou Pelo seu amor e pela sua compaixão Ele os remiu E os tomou a conduzir todos os dias da antiguidade O segundo exemplo de aflição foi Cristo E ele foi oprimido, afligido Mas não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado a um altadouro E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores Assim ele não abriu a sua boca Cristo sofreu a aflição naquele momento ali Que era caminhado Que era açoitado Mas momento algum ele abriu a sua boca Falando mal Porque a única coisa que ele disse Que seja feita a tua vontade Não a minha E ele passou por toda essa aflição Para que eu e você hoje Podemos ter vida e vida eterna Para que nós pudéssemos ser libertos Porque aqueles que estão em Cristo Jesus Não existe nenhuma condenação Romanos 8.1 Jesus teve que passar por aquilo Para que não haja sobre a nossa vida Nenhuma Nenhuma condenação Nenhum mal de antecedentes Igual havia Não Cristo morreu O cordeiro morreu Quando Cristo não havia feito sacrifício Na tempos de Moisés ali O sacrifício era o cordeiro Tinha que sacrificar o serviço Para espiar os pecados Então pegava-se o sangue Ali nas dez pragas Passava-se nos orbeis Hoje o cordeiro Quem morreu foi Cristo Cristo morreu pela minha vida E pela sua vida Colossenses 1.24 Vai dizer Agora No que padeço por vós E na minha carne Cumpro O resto das aflições de Cristo Pelo seu corpo Que é a igreja Cristo sofreu Cristo sofreu tanto Que O suor dele Naquele momento Que ele estava no monte As lágrimas dele Era de sangue Ele orou Foi ao monte Orou e disse Senhor se for Passa de mim Esse caso Senhor tira isso de mim Mas o senhor Naquele momento Se calou E não Ele teve que passar Naquilo Para que eu e você Hoje Sê um povo liberto Liberto da escravidão O terceiro exemplo É o Israel Então disse Abraão A saibas Que o certo Que perignará E será tua descendência A terra alheira E será reduzida A escravidão E será afligida Por quatrocentos anos Deus avisou Abraão Com antecedência Que os Abraão Teve Jacó Abraão Teve Isaac Isaac Teve Jacó Jacó Teve José José Foi para o Egito E lá teve Um momento de aflição Os quatrocentos anos Que passou Deus falou Vai acontecer isso Na sua descendência São quatrocentos anos Que esse povo Vai passar lá Mas eu resgatarei Quando fizer quatrocentos anos O quarto Exemplo de aflição Foi Agar Disse-lhe também Ao Ângela do Senhor Eis que concebeste a luz Dará as luzes ao filho E chamará seu nome de Ismael Porquanto o Senhor Ouviu a sua aflição Agar Estava com o coração aflito E Deus ouviu A angústia A preocupação dela O quinto exemplo Foi Jacó Se o Deus do meu pai O Deus de Abraão O temor do Isaac Não fora comigo Por certo Me despedirias Agora vazio Deus atendeu As minhas aflições E ao trabalho Das minhas mãos Repreendeu Ontem à noite Jacó também Passou para a aflição Não significa Que grandes homens Passou Que eu e você Não vamos passar Não vamos passar sim Mas você percebe Toda uma característica Desse povo O povo permaneceu No Senhor Permaneceu na presença Porque o Senhor Livra de todas as aflições O justo Gênesis 41 52 diz E ao segundo Chamou Efraim Porque diz Deus me fez crescer Na terra Da minha aflição O sexto exemplo É José Pensa José Ali Contando o seu sonho Para os seus irmãos Olha eu percebi Eu sonhei Que apostava Diante de mim Os irmãos Entendeu aquilo Como uma afronta Então ele foi vendido Jogado no buraco Bendito como escravo Foi preso Foi condenado Ali por estar Querer dizer Que a esposa Do servo Onde ele servia Estava E ele estava Molestando ela Que ele estava Perseguindo ela Foi julgado Foi preso Mas no momento certo Deus tirou Aí de mim Minha alma Minha alma Minha alma E os dias da aflição Se apoderam De mim De noite Se me traspassa Os meus ossos E meus nervos Descansam Pela grandeza Do meu mal Está desfigurada A minha veste Que como gola A minha túnica Me singe Lançou-me Lançou-me E fiquei semelhante Ao pó E à cinza Cramei a ti Porém tu não me respondeste Estou em pé Porém Para mim Não atentas Tornaste-te Cureu Contra mim Com a força Da tua mão Resistir-te Violentamente Levantaste-me Sob o meu vento Faz-me calvagar Sob eles Derrete-me O ser Porque eu sei Que levarás A morte A casa Juntamente Determinar Todos os viventes Porém Não estenderás A mão Para o meu túmulo Ainda que ele Crame a sua destruição Porventura Não chorei Sob aquele Que estava aflito Ou não Angustiou A minha alma Pela necessidade Todavia Aguardando Eu o bem Então Me veio Me veio o mal Esperando a luz Veio a escuridão E as minhas Estranhas Fervem E são Quietas De dias De aflição Que me surpreendem Deniguino Ando Porém Não do sol Levantando-me De congregação Cramo Por socorro Irmão Me fiz De chocalhes Companheiro Das aventuras E negueceu Se na minha pele Sobre mim Os ossos Estão queimados De calor Jó 30 De 16 A 30 Veja o momento Ali que Jó Descreve Ali Toda aflição Toda angústia Que ele teve E ele orando Dizendo para Deus Houve a minha aflição Houve o meu socorro E os meus irmãos Tomai por exemplo Da aflição A paciência Do profeta Que falaram Em nome do Senhor Oitava aflição Oitavo exemplo De pessoas Que sofreram aflição Foi Davi Lembra-te Senhor De Davi De todas as suas Aflições Como jurou Ao Senhor Fez votos Ao poderoso Deus Jacó Dizendo Certamente Que não entrarei A tela da minha casa Nem subirei A casa da minha cama Não darei sono Aos meus olhos Em repousa As minhas perpétuas Enquanto não achar Lugar do Senhor Uma morada Poderoso Deus de Jacó Davi foi angustiado Davi teve que se esconder Davi teve que se esconder Um homem Cujo coração Era o coração Do Senhor O que passava No coração dele A palavra dele vai dizer Que era um coração Como o coração de Deus Imagina um homem Que tinha um coração desse Também sofreu inflição E eu e você Não iremos sofrer Vamos passar Mas Deus nos livrará De todas as nossas aflições Deus nos livrará De todas Manassés Nona Exemplo de aflição Na Bíblia Segunda crônica 33 de 10 a 12 Vai dizer E falou o Senhor Manassés O seu povo Porém não deram ouvidos Assim o Senhor Trouxe sobre eles Os capitães do exército O rei da Síria As quais Eles prenderam Manassés Com ganchos amarrados Com cadeias Levaram a Babilônia E ele Manassés Angustiado Orou De várias vezes Ao Senhor Seu Deus E humilhou muito E perante o Deus Dos seus pais Imagina O cara foi levado Preso Foi levado Preso Para a Babilônia E ele naquele momento De angústia E preocupação Ele orou Ele lembrou Do Senhor O décimo exemplo Aqui é o filho prodígio E chegaram-se a ele Todos os publicanos Pecadores Para ouvir E os faliseus Escribas Muravam dizendo Este recebe pecadores Como come com eles E lhe pôs Esta parábola Dizendo Quem é o homem Entre vós Tendo cem ovelhas E perdendo Uma Delas Não deixa o deserto Às noventa nove E vai após Perdida Até que venha E achá-la E achando A põe sobre Seus ombros Jubilosos E chegando em casa Convoca os amigos Vizinhos Dizendo Alegrai-vos Comigo Porque eu achei A minha ovelha Perdida Digo-vos Que assim Haverá alegria No céu Por um pecador Que se arrepende Mais do que Noventa e nove Justas Que não necessita De arrependimento E qual é a mulher Que tendo Dez dáquimas Se perde Uma E não Acende cadeira E vai A casa Em busca De buscar Aquela Que se perdeu E achando Convoca as amigas Vizinhas Dizendo Alegrai-vos Comigo Comigo Porque já Achei A dáquima Perdida Assim Vós Digo Também Que alegria Nos anjos Deus Por um Pecador Arrependido E disse Um certo Homem Tinha dois Filhos O mais O mais Moço Diz Disse Ao pai Pai Dai-me É parte Dos meus Bens Do meu Pertence E ele Repartiu Por eles A fazenda E poucos Dias Depois O mais Novo Ajuntando Tudo Partiu Para uma Terra Longuima E ali Desperdiçou Todos os seus Bens Vivendo Dissoladamente E Havendo ele Gastado Tudo Que tinha Houve Naquela Terra Uma Grande Fome Começou a padecer De necessidades E foi E chegou A um Cidadão Daquela Terra A qual Mandou Para os Seus Campos Apresentar Porcos E desejava Encher o Seu Estômago Bolotas E que os Porcos Comiam Que ninguém Dava Mais Nada E Tormando Assim Disse Quantos Jornareiros Do meu Pai Tem Mudança De Pão E eu Aqui Parecendo De Fome E Levantai Me Com Meu Pai Dizem Pai Pegue Conta Com Céu Perante A Ti Pequei Corante A Ti Já Não Sou Digno De Ser Chamado Seu Filho Fazer Me Com Um Dos Teus Jornaleiros E Levantando Se Foi Parado Seu Pai Quando Ainda Estava Longe Viu Seu Pai Se Moveu De Íntima Compaixão E Correndo Lançou Lhe O Pescoço E O Beijou E O Filho Disse Pai Eu Pequei Conto Céu Perante A Ti E Já Não Sou Digno De Ser Chamado Teu Filho Mas O Pai Disse Aos Seus Servos Trazei Depressa O Melhor Roupa Veste Vestido Ponto E Um Anel Na Mão Alpa Copas Nos Teus Pés E Trazei Bezerro Cevadas Matai E Comamos E Alegamos Porque Este Meu Filho Estava Morto Reviveu Tinha Perdido E Foi Achado E Começaram A Se Alegrar E O Filho Mais Velho Estava No Campo Quando Veio Chegou Perto De Casa Ouviu A Música E As Danças E Chamando Seus Servos Perguntou O que É Aquilo O que Isso O que Está Acontecendo E Ele Disse Veio Seu Irmão E Teu Pai Matou Bezerro Cevado Porque Recebeu São São E Salvo Mas Ele Se Dignou E Não Queria Entrar E Saindo Pai Estava Com Ele Mas Respondendo Ele Disse Pai Eis Que Te Servi Há tantos Anos E Nunca Transgredi O Teu Mandamento E Nunca Me Deste Um Cabrito Para Alegrar Com Meus Amigos Vindo Porém Este Teu Filho Que Dispersou Os Teus Bens Que Meneitris Maltataste Bezerro Servado E Ele Diz Filho Tu Sempre Estás Comigo Todas As Minhas Coisas São Suas Mas Era Justo Alegarmos Fogamos Porque Ele Teu Irmão Estava Morto Reviveu E Tinha Perdido O que Se Achou Aqui Está Um Exemplo Do Exemplo Do Filho Prodígio Aqui Está Dizendo As 99 Ovelhas Deus Está Preocupado Com Uma Ovelha Perdida Meu Deus Não Está Preocupado Com Igreja Cheia Não Deus Não Está Preocupado Com Multidão Não Está Preocupado Com Aquela Ovelhinha Que Está Perdida Não Aquela Multidão Que Está Na Igreja Que Está Lá Não Aquela Multidão Já Está Lá São As 99 Já Está Na Presença De Deus E Cadê Aquela Uma Que Está Se Afastada Cadê Aquele Filho Que Fugiu E Deu Tudo E Não Tem Nada Que Está Na Miséria Deus Que É Aquele Meu Irmão Ele Não Veio Para Os Doentes Cristo Veio Para Os Doentes Ele Está Dizendo Não As 99 Já Estão Salvas As 99 Já Me Louva Eu Quero Aquela Ovelhinha Perdida Que Ninguém Dá Nada Para Ela Eu Quero Aquela Vida Para mim Isso Que Jesus Quer Nos Ensinar Não É Igreja Cheia Não É Aquela Ovelhinha Perdida É Evangelização É Uma Ovelhinha Só Que Deus Quer Ter A Perdida É A Desviada É A Que Está Na Aflição A Que Está Desacreditada É Aquela Ovelhinha Que Não Acredita Em Mais Nada Que Nada Dá Certo É Essa Que Deus Quer Resgatar É Essa Ovelhinha Que Não Tem Mais Motivos Para Viver É Essa Ovelhinha Que Chora Toda Noite É Essa Ovelhinha Que Não Tem Nenhum De Comer É Essa Ovelhinha Que Está Aquela Perdida Mas É Deus Quer Resgatar Essa Ovelhinha Venha Para Minha Presença Não É Aquela Que Está Dentro Da Casa Dentro Da Igreja Que Deus Diz Não Você Está Comigo Todos Os Dias Vai Busca A Ovelhia Perdida Traz Décimo Primeiro Exemplo Paulo Mas Se Somos Atribulados E Para Vossa Consolação A Salvação E Somos Consolados Para Vossa Consolação E Qual Se Opera Suportando Com Paciência As Mesmas Afições Que Nós Também Padecemos 2 Coríntia 1 6 2 Timóteo 3 11 Vai Dizer Perseguições Afições Tais Quais Me Aconteceram Em Etióquia E Em Icônio E Lista Quantas Perseguições Sofi E o Senhor De Todas Me Livrou O Senhor O próprio Exemplo Ali Paulo Ele Diz que Sofriu Muitas Aflições Mas O Senhor O Senhor Dos Exércitos O Mesmo Que Livrou Aqueles Vai Te Livrar Da Sua Aflição O Mesmo Deus Que Nós Servimos É O Mesmo Deus Que Fez Esses Milagres E É Este Mesmo Deus Que Vai Entrar E Agora Nesta Tua Angústia Nesta Tua Preocupação E Vai Te Livrar E Não É Só Essa É De Todas Ele Está Dizendo Que É Só Uma Não É De Todas As Tuas Aflições Os Santos Colossenses 1 24 Diz Roguijai-me Agora Que padeço Por vós Na minha Carne Cumpro o resto Das aflições De Cristo Pelo Seu corpo Que é a Igreja Hebreus 11 37 Foram Apredejados Cerrados Tentados Mortos Fio da Espada E Andaram Vestidos De Pele De Ovelha De Cabas Desamparados Aflitos E Maltratados Primeiro Pedro Vai Dizer Lança Sobre Ele Toda Vossa Sociedade Porque Ele Tem Cuidado De Vós Meu Irmão Sede Sorbos E Vigiais Porque O Diabo Vosso Adversário Anda Berredor Berrando Como Leão Buscando A Quem Possa Tragar A Qual Resistir Firmes Na Fé Sabendo Que Todas Essas Aflições Se Cumprem Entre Vossos Irmãos Do Mundo Se Tem Aflição Não É Só Você Que Sofre Não Meu Não É Só Você Não São Todos Vossos Irmãos Na Terra Sofre Aflição Mas O Segredo É Que No Senhor Ele Vai Nos Livrar De Todas As Nossas Aflições É Todas Essas Aflições Que Temos O Senhor Deus Nos Livra O Tema Deste Livro Que Nós Estávamos Fazendo Estudo É Salmos 34 19 Diz Muitas São As Aflições Do Justo Mas O Senhor Livra De Todas O Que É O Justo O Justo É O Reto É O Íntrico Deus Nos Livra De Todas Meu Irmão Medite Na Palavra Do Senhor De Dia De Noite Essa Tua Aflição Essa Tua Precupação É O Senhor Que Vai Te Livrar De Todas Vamos Orar Querido Deus E E E Pai Pai Que No ensinamento De Hoje Sobre Aflição Sobre Os Homens De Deus E Mulheres De Deus Que Sofreu Aflição Pai Que Esse Estudo Venha Mostrar Para Nós Que Até Os Grandes Homens E As Grandes Mulheres Passaram Por Aflição Mas Entendemos Que De Todas Elas O Senhor Livrou E Nós Servimos O Mesmo Deus O Deus Do Impossível Pai Faça O Impossível Na Vida Deste Irmão Deste Porque Não Sei As Aflições A Preocupação Que Está Afligindo Essa Residência Essa Casa Esse Lar Mas O Senhor Sabe Antes Mesmo De Esse Irmão Abrir A Boca Meu Irmão Minha Irmã Coloca A mão No Coração Que O Senhor Sonda O Teu Coração E Sabe Mesmo Que Você Necessita Antes Mesmo De Você Abrir A Tua Boca Vai De Encontro Com Cada Necessidade Meu Deus Entra Em Cada Coração Que Ouvir E Assistir Esse Vídeo Porque De Todas Aflições O Senhor Vai Nos Levar Porque Muitas Serão Mas Eu Tenho Certeza Que De Todas O Senhor Vai Nos Levar Pai Livra Cada Irmão De Aflição Traz A Paz Traz O Consolo Traz A Noite De Sono Para Aqueles Que Não Conseguem Dormir Traz A Paz Porque Tem Muitas Pessoas Meu Deus Que Não Tem A Paz Tem Tudo Meu Deus Mas Não Tem A Paz Tira Depressão Tira A dor De Cabeça Tira Insônia Tira Preocupação Tira Estresse Pai Prospera Na Vida Do Irmão E Da Irmã Para Que Cada Um Possa Agradecer O Teu Nome Fazer Testemunho Do Que O Fez Na Vida Deles Pai É O Que Eu Te Peço Nesta Noite Em Nome Do Nosso Senhor Jesus Cristo Amém E Amém Meu Irmão Minha Irmã Se Você Gostou Do Víde Se Inscreve No Canal Que Diariamente Vai Ter Uma Mensagem Direta Dos Céus Para Você Então Dá Um Joia Compartilha Tenha Todos Uma Ótima Noite E A Paz Do Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja Com Todos Amém